De volta com o Camarote Rede Família. Três semanas atrás, mais ou menos, nós demos uma notícia de que o assessor de imprensa do Guaratinguetá, o Antônio Boaventura, havia feito um boletim de ocorrência, tentativa de morte contra o João Telê, treinador do Guaratinguetá. Então, no intuito de restabelecer o direito de resposta, até para que não haja prejuízo próprio para as futuras ações judiciais, o próprio Antônio Boaventura, mandou uma situação aqui, uma notificação. Quero esclarecer que o incidente ocorrido entre o profissional de futebol, João Marcos Rodrigues dos Santos, conhecido como João Telê, e o jornalista Antônio Boaventura, o qual exercia a função de assessor de imprensa do Guaratinguetá Futebol Limitada, não passou de um mero desentendimento em função de inúmeras situações que não convêm ao caso. Deixo bem claro que existe um grande sensacionalismo ao tratar desse assunto. Extremamente delicado. Em nenhum momento houve o cárcere privado de dois, até porque estávamos em reunião para discutir assuntos relacionados ao clube de futebol, destacado num período superior a duas horas. Também quero ressaltar que essa situação está sendo solucionada de forma diplomática e amigável, para que possamos seguir exercendo com extrema tranquilidade nossas funções profissionais, além de valorizar princípios como educação, respeito e consideração, dos quais considero essencial, a um bom relacionamento entre as partes com o senhor João Marcos Rodrigues dos Santos. Para comigo, então está aí a nota soltada pelo Antônio Boaventura, esclarecendo o corrido notificado aqui por nós há três semanas atrás. Vamos mostrar gols do Campeonato Carioca?